Leitura de jogo com o Léo Gomit vai trazer pra gente algumas características do Santos pra você atleticano já imaginando o que pode ser implementado no Atlético. Vai lá Gomit. Torcedor do Atlético conhece bem o Cuca, né? Afinal, chegou ao clube em 2011, foi campeão da Libertadores em 2013, foi vice-campeão brasileiro em 2012, né? E de lá pra cá ele fez outros bons trabalhos, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, chegou a final agora da Libertadores com o Santos, né? É claro que não é uma regra, mas o que ele fez no Santos pode nos trazer alguns subsídios do que a gente possa ver no Atlético futuramente. E aí nós vamos destacar aqui, André, alguns comportamentos que eram diferentes com relação a que o Atlético executava no ano passado com o Sampaoli, diferente até um pouco do que vem fazendo no Campeonato Estadual com o Lucas Gonçalves, que até então era o comandante, né? E falando especialmente na questão ofensiva, né? Nós trouxemos aqui trechos do jogo entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, foi um empate por 2x2, o Santos saiu na frente por 1x0, né? Depois o Palmeiras virou. O Santos vai construir uma saída, ele vai fazer uma construída pausada, vai voltar a bola lá no goleiro. O goleiro não é uma linha de passe fundamental para o jogo do Santos, não era sob o comando do Cuca. Nós vamos ver aqui que os volantes, eles mais atraem a marcação do adversário para acomodar os zagueiros terem mais espaço para construir do que receber a bola entre linhas para progredir. Quando o zagueiro tem conforto para tocar a bola, o Santos inicia as jogadas ofensivas e nós vemos que os 4 atacantes do Santos, que é o Lucas Braga, o Marinho, o Soteudo e o Caio Jorge, estão muito próximos uns aos outros. E aquela questão de ter amplitude simultânea entre um ponta e outro não era algo característico no Santos do Cuca, como foi no Atlético do Sampaoli. Os 4 atacantes bem próximos, por quê? Porque essa bola pode vir pelo chão, como tocou o Lucas Veiríssimo aqui para o Lucas Braga, ou ela pode vir pelo alto. E aí esses 4 jogadores, estando mais próximos da zona da bola, lutam pela segunda bola para continuar a progressão. Então o Lucas Braga vai tentar ser vertical o máximo possível. Recebeu a bola, tenta ser rápido na progressão. O Felipe Jonathan até abre pelo lado esquerdo, mas não é acionado. De novo, o Santos vai se organizar para construir. Em alguns momentos faz uma saída de 3 com o volante infiltrando entre os 2 zagueiros ou, quem sabe, vindo lateralizar pelo lado direito com o Pará, vindo ou por dentro ou por fora. O Santos vai ter paciência para tocar a bola. A gente vê que o volante, o Alisson e o Pituca, eles não procuram ser linhas de passe atrás da primeira linha de pressão da equipe do Palmeiras. E olha aqui, o Pituca pedindo a bola longa, ou seja, já é intuitivo nos jogadores saber que, quando essa bola está no pé de um dos zagueiros, fosse o Luan Pérez, fosse o Lucas Veríssimo, a bola longa era um artifício muito utilizado pelo Santos. Olha lá, uma saída de 3, propicia os laterais a avançarem um pouco, um por fora e o Pará mais por dentro. Muita calma para ter espaço para os zagueiros. E olha aqui, de novo, Diego Pituca indicando para o Luan Pérez, estica a bola Luan Pérez ou progride, mas ele vai optar pela verticalidade. 4 jogadores concentrados próximos à zona da bola, mas tentou a bola longa no espaço entre o zagueiro e o lateral, só que o Marinho não vai alcançar. Ou seja, tem uma certa paciência na construção, mas no momento que observa que pode já fazer um jogo mais vertical, mais direto, o Santos fazia. O Atlético não. O Atlético trocava muito passe e utilizava muita lateralidade do campo. De novo, a bola caiu no Luan Pérez, o Santos concentra 4 jogadores próximos à zona da bola para ganhar essa segunda bola, que é justamente o que vai acontecer. Vai cair nos pés do Pituca e o Santos vai dar continuidade no ataque. Pegou a segunda bola, agora é a hora de acelerar. Pituca avança, verticalidade sempre. Ter a área também sempre bem preenchida, aqui vai ter uma igualdade numérica de 2 contra 2, ou seja, atacar pelos lados, usar a bola paralela do zagueiro para o ponta ou para o centroavante dar uma casquinha, tentar preencher a área, né? Mas sempre com muitos jogadores próximos à zona da bola, o que era raro no Atlético do ano passado. De novo, esticou a bola o Luan Pérez para o Caio Jorge. Olha aqui quantos jogadores concentrados no Santos, próximos à zona da bola para ganhar essa segunda bola. Não conseguiu progredir. Inicia de novo uma construção. O Pará está aqui numa saída de 3, podemos dizer assim, mas vai já avançar. Esse lance, se eu não me engano, é a construção do primeiro gol do Santos. Acomoda a bola nos zagueiros. O goleiro jogou, hein? É, mas é muito pouco, André. Os volantes, eles se aproximam aqui, mas muito mais para atrair marcação do que para criar linha de passe. O Alisson desce e faz essa descida muito mais para tentar despistar o volante do adversário do que propriamente receber a bola e dar continuidade na progressão. Concentrou muitos jogadores de um lado, tentou buscar o Marinho pelo outro lado, mas não foi possível. Agora sim, acomodou o zagueiro, verticalidade sempre, né? E vamos ver aqui que o Santos concentra muitos jogadores. E olha aqui, está pedindo a bola o Lucas Braga, jogador do Santos. Por quê? Nós vamos ver na sequência. Ele quer a bola longa, por quê? Porque o Caio Jorge saiu da área, atraiu um zagueiro do Palmeiras, quebrou a linha do Palmeiras, verticalidade para tentar ou o Lucas Braga ou o Marinho, que entravam em diagonal nas costas da zaga do Palmeiras, mas o passe não foi bem sucedido. De novo, olha os volantes. Eles não aparecem para receber a bola, aparecem para atrair a marcação do Zé Rafael, atrair a marcação do Rafael Veiga. Para o quê? Acomodar o zagueiro ter espaço para progredir com a bola ou, quem sabe, lançar ela, jogo vertical, jogo direto. Volta a bola lá no goleiro. E de novo, o Santos agora assim, acha espaço para progredir, sendo vertical, para a recebe. Olha o que ele podia fazer, girar, fazer um jogo mais apoiado? Não, sempre ser vertical. Encontra o Marinho pelo lado direito, a gente vai ver que a construção dessa jogada é muito parecida agora com o lance do gol. Vai fazer uma saída de três, com o Alisson vindo lateralizar aqui, o Pará vai estar por dentro, e aí ele vai tocar no Pará, e o Pará vai fazer a mesma movimentação, direto para o Marinho, conta, claro, com o escorregão do Vino aqui, mas o Santos vai construir a jogada do gol, a área sempre muito cheia, mas tentar ser vertical o máximo possível. O Santos usa muita verticalidade do campo, ser sempre vertical, enquanto o Atlético priorizava muito ser horizontal para espaçar o adversário. O Santos concentra muitos jogadores próximos à zona da bola, ao contrário do que o Atlético fazia, praticamente não tem um jogo entre linhas, né? Busca jogar essa bola na região que está mais povoada, ganhar a segunda bola, como acontece agora, Soteldo vai cruzar a bola na área, sempre cheia, olha aqui, cinco jogadores do Santos próximos à área, chegada de mais um, o sexto, e o Marinho constrói a jogada do gol. Belo gol. Esse foi o gol de empate do Santos, fez um a zero, depois foi dois a um, e depois o Santos fez dois a dois. Agora, algo que chamou a atenção nessa campanha do Santos, André, o Santos foi o time do Campeonato Brasileiro que mais sofreu gols de escanteio. Foram 26 gols de bola parada do Santos no Campeonato Brasileiro, 14 em escanteio. Assim como durante o jogo, com a bola rolando, o Santos faz marcações individuais, na bola parada também faz marcações individuais. Jogadores do Palmeiras, tentam aqui fazer um certo bloqueio, para o Luan conseguir correr para o primeiro pau, desviar a bola, só que eu chamo a atenção, para o William Bigode, sendo marcado aqui pelo atacante do Santos. Esse lance, quase que ele faz o gol, mas mesmo assim, por ter chegado atrasado no duelo individual, o zagueiro do Santos colocou a mão na bola e foi marcado o pênalti. Pode soltar, por favor? Jogador do Santos, colocou a mão na bola, mas nós vemos aqui, por pouco o William Bigode não faz o gol, foi ali desarmado na hora. O mesmo lance, praticamente a cópia, só que dessa vez, nas costas da marcação, vai fazer o gol o William Bigode. Então é algo que chamou a atenção na campanha do Santos, muitos gols sofridos de escanteio. E aqui, André, para a gente fechar, jogo contra o Patrocínense, pode soltar o vídeo. Nós vamos ver que a ocupação do espaço feito pelo Atlético, agora com o Lucas Gonçalves, é muito diferente do que era o Santos com o Cuca. Nós vamos ver que o Marrone está na ponta esquerda, o Hulk está na ponta direita, e a questão da amplitude simultânea, alargar o campo, para alargar a linha de defesa adversária, o Atlético não abre mão, ou não abria mão com o Sampaoli, e não abria mão agora com o Lucas Gonçalves. Nós vamos ver aqui, que os volantes, dificilmente eles fazem aqui, a movimentação de receber a bola no pé. Eles estão sempre atrás da primeira linha de pressão, ou da segunda linha de pressão do Patrocínense. Para gerar dúvida no adversário, para gerar linha de passe, como é isso aqui, o Vargas, tinha saído da referência, veio por entrelinhas, recebeu a bola, tocou de cabeça, e aqui acho que foi uma tabela com o Dilan Borreiro, e ele chutou em cima do goleiro, ou seja, a ocupação do espaço é sempre, é, uma ocupação mais racional, como os técnicos falam, né? Ou seja, é um jogo muito diferente, André, do que a gente estava acostumado a ver do Atlético no ano passado, agora, possivelmente, com o Cuca, né? Estou imaginando o Cuca, lá na cidade do Galo, assistindo e falando, ei, vamos continuar com esse papo, de Cuca-Bol, de bola longa, mas, contra fatos no argumento, quantas bolas longas, em um mesmo jogo, contra o Palmeiras. E aí